Olá, estrategista! Seja muito, muito, muito bem-vindo ao Revisando com Estratégia Média. Meu nome é Rubens Altrou, sou médico hematologista e hemoterapeuta, professor de hemato aqui do Estratégia Média. E a partir de agora, desfilando aí na sua tela, temas muito importantes que vão cair na sua prova de residência, que vão fazer você sair aí do título de médico e ir para o título de médico especialista, e também que vão cair na sua prática clínica. Rapaz, você não tem ideia de como isso cai na sua prática clínica. Quantos colegas nos mandam pacientes, dúvidas pontuais que acabam tendo, que eu gostaria de ensinar para você, para você também ter uma prática profissional mais tranquila e agilizar mais a vida do seu paciente, melhorar aí o seu exercício como médico, tá certo? Você sabe que você pode sempre interagir com a gente, sempre mandar suas perguntas, a gente vai sempre respondendo. E claro, eu quero que você sinta-se à vontade para fazer parte aqui também da equipe de alunos do Estratégia Média. Isso é só uma mostrinha do que a gente tem para você, todas as aulas à disposição. Já pensou nisso? Já pensou? Um banco enorme, mais de 50 mil questões que você tem nesse banco, pelo amor de Deus, quantas questões você pode fazer com a gente. Todas estão comentadas ali, vídeo gravando. Você pode assistir a gente falando a questão em vídeo, você pode também aí ler a questão comentada, trocar ideias com a gente, trazer as suas dúvidas. Olha, eu atendi um paciente assim no meu plantão, eu tive esse paciente na minha faculdade. O que a gente poderia fazer para esse cara? O que você nos sugere? Vamos trocar experiências? Vamos crescer junto com os casos clínicos que aparecem? É isso que você pode fazer com a gente, além de, claro, ficar muito perto da sua vaga na aprovação. Porque eu vou te garantir uma coisa, a qualidade técnica aqui do nosso material e dos nossos professores são o diferencial para te colocar, sabe aonde? No lugar onde você merece, lá com o RQE, lá com o título de especialista, tá certo? Seja, então, muito bem-vindo aí à nossa aula. E eu também gostaria de falar para você do podcast. Você conhece o podcast do Estratégia? Você não conhece o podcast do Estratégia? O que é isso? Horas e horas de aula que você escuta. Você está naquele aperto, ou está indo, sei lá, para a faculdade, indo para o plantão, bota o fone de ouvido ali, liga no carro, enfim, vai escutando a gente. Você vai aprender muito enquanto está no trânsito, enquanto está no transporte público, está no carro de aplicativo, foi correr no parque, coloca o fonezinho, leva o Estratégia com você. Está me lembrando aqui que eu já estudei nessa vida, lá nos áudios tempos da minha prova de anatomia, nós gravamos a aula de anatomia, eu não vou dizer aqui porque provavelmente vocês não sabem o que é um microgravador, né? Mas tudo bem, faz tempo, é bem verdade isso. E eu me lembro que eu ia correr e botava fonezinho de ouvido e ia escutando a aula de anatomia. Você imagina hoje em dia com a qualidade do Estratégia Média, dos professores do Estratégia Média, se escutar essas aulas e ir incorporando o conteúdo com você, hein? O que você achou? Achou legal? Então a gente tem isso aqui no Estratégia Média, tá certo? Seja muito bem-vindo então ao Estratégia Revisando, né? Ao Revisando com Estratégia e nós vamos falar sobre um tema que eu brinco não cai, que despenca em qualquer prova e é um tema que você precisa saber. Porque cidadão não sabe anemia, muito médico não sabe anemia do jeito que deveria saber. E a função dessa aula e da segunda aula que nós vamos ter posteriormente sobre anemias é justamente isso. Eu quero que você entre nesse mundo da anemia, que veja que as coisas são muito importantes, que veja que é fundamental você saber isso, que nem todo paciente com anemia precisa de ferro, mas meu Deus, o que é isso? Cidadão chega com anemia, você já pede um sangue oculto nas fezes? Olha a linha de raciocínio. Anemia, qual tipo? Ela não é ferropriva? Por que você pediu sangue oculto nas fezes? Para com isso! Pensa como um todo, é isso que a gente quer te ensinar. É uma matéria que você precisa saber. Não me interessa se você vai ser neurocirurgião, pediatra, ginecobistetra, se você vai ser dermatologista, cardiologista, hematocologista, você tem que saber anemia. O seu paciente vai ter anemia e é isso que a gente quer conversar a partir de agora. Nós vamos começar com um conceito muito simples e que algumas pessoas pecam. Afinal, o que é anemia? O que é anemia? Anemia é redução da hemoglobina a ponto. Por que eu falo isso? Por que eu recebo no consultório pessoas com microcitose, VCM de 78, 77, às vezes até mais baixo, com uma hemoglobina de 13, 14, uma hemoglobina absolutamente normal. E a pessoa chega desesperada dizendo, Rubens, eu estou com anemia. E eu já li na internet que anemia é câncer numa pessoa de 40 anos. Calma! Você está com uma microcitose. Quem disse que microcitose, que VCM baixo ou VCM alto é sinônimo de anemia? Anemia hemoglobina baixa. E eu coloco aqui um ponto. Para com essa história de achar. Não! Anemia é isso. Plaqueta baixa é outro departamento, plaqueta alto é outro departamento. Leucosta alterada é departamento. Eles podem estar associados. A importância de quando você localizar uma hemoglobina baixa, claro, olha o VCM, olha o RDW, vai te ajudar demais. Olha também lá os leucos das plaquetas. Mas saiba que redução de hemoglobina, via de regra, é este o conceito de anemia. E a hemoglobina nada mais é do que compõe as hemácias. Essas hemácias são um pacotinho de hemoglobina. Um monte de hemoglobina numa membrana. E você já sabe, mas não custa lembrar que a hemácia não tem núcleo, né? Que a hemácia, perdão. A hemácia não tem o material genético. E você sabe aqui que a hemácia é feita dessa parte da hemoglobina, é feita dessa parte globina e dessa parte hemo. Por isso o nome hemoglobina. Lembrando que o ferro fica na parte hemo. Todos esses nuances, seja na hemo ou seja na globina, podem dar anemia, podem reduzir a hemoglobina. Eu falei que hemoglobina baixa é esse nome de ferro baixo? Não. Te falo algumas doenças que trazem a anemia ali dentro do seu espectro clínico e que não tem deficiência de ferro. Talassemia, muitas vezes com o ferro alto. Síndrome mielodisplásica, muitas vezes com a hemoglobina baixa, com a anemia porque eu não produzo direito. Outra fisiopatogenia. Anemia hemolítica, as células são produzidas, mas se rompe. Então assim, é o negócio seguinte. É hemoglobina baixa. O porquê ela tá baixa é o nosso segundo passo. Agora, saiba identificar o que é anemia. VCM baixo não é anemia. Plaqueta alterada não é anemia. O que eu estou falando aqui é experiência de hemato. Eu recebo as pessoas com escrito paciente com anemia VCM 75. Olhe pra hemoglobina 15. A hemoglobina tá baixa? A hemoglobina tá baixa não é anemia. Seja cartesiano em algumas coisas. Seja cartesiano. Vamos adiante, porque nós vamos agora folhar os principais tipos de anemia. Vem comigo. Primeira delas, anemia ferro-priva. Anemia ferro-priva. Tá? E daí você vai me olhar e vai dizer, Rubens, anemia ferro-priva. Falta de ferro. Ponto. Então, o que eu preciso ter na anemia ferro-priva é o ferro baixo. Rubens, mas o meu ferro não está baixo? A minha ferritina está? Pode ser. Os dois estão normais, mas eu tenho pouco na medula? Pode ser. E a gente vai falar sobre isso. Afinal, qual é o padrão ouro de ferro baixo? Medula óssea sem ferro ou com ferro baixo. É diferente de você ter uma ferritina baixa, que também é anemia ferro-priva. E é diferente de você ter um ferro circulando baixo, que não deixa também de ser uma possibilidade de anemia ferro-priva. Então, abra a sua cabeça para outros diagnósticos. E abra a sua cabeça para o metabolismo do ferro. E aqui eu vou falar tão legal com você. Tire as mães da sala! Tire as mães da sala! Porque o negócio é o seguinte. Filhinho, você passou de 10, 12 anos. Ó, que bonitinho. É um pré-adolescente, né? Então, eu vou te falar uma coisa. Você não vai ter mais anemia por falta de comida. Ou melhor, anemia por falta de ferro. Tá? Porque você, se você for... Ah, mas eu sou vegano. Você pode ter uma deficiência de importância de B12, até mesmo de ácido fólico, mas é muito difícil você ter uma anemia por falta de ferro. Então, assim, anemia por falta de ferro, alimentação é coisa de criança. Adolescente, adulto, não faz isso. Então, para de pedir. Eu estou falando isso, assim, de coração, porque eu escuto isso. Não é para pedir para a avó de 90 anos ficar comendo fígado e beterraba misturado, porque senão vai mudar a anemia. Vai procurar o que a anemia desta mulher é ferro-priva. Vai achar fonte de sangramento porque ela não absorve direito. É hemolítica. É uma síndrome medular primária, mas alimentação não muda anemia em adulto. Bacana, né? Ah, Rubens, mas anemia de B12. Verdade. Na anemia de B12, que é uma macrocitose com RDW muitas vezes aumentado, aí sim você pode melhorar com a alimentação se você for vegano. Por quê? Porque é nos derivados dos animais que você tem B12. Agora, olha o metabolismo do ferro. Olha o metabolismo do ferro. O ferro tem um limite de absorção diária. Não adianta você entupir o cara com ferro endovenoso e querer dar cinco comprimidos do dia. Vai passar reto. Sabe por quê? Porque nós temos a nossa maravilhosa ferro-portina e ela fecha. A ferro-portina fecha. O que é ferro-portina? Eu não absorvo mais. Eu não quero mais ferro. Se eu já dei um monte na veia, vai passar reto. Quantas vezes você deu aquele comprimidinho famoso, ou um daqueles comprimidinhos famosos de ferro, para o cara com ferro normal? Não vai absorver. Não vai absorver. Eu já tenho ferro. Vai chegar num limite onde eu vou ter ferro demais e eu vou mandar tudo embora. Ou se for na veia, eu vou acumular esse ferro. Aí sim, no organismo, pode ser até que de forma deletéria, aumentando os agentes oxidativos. O ferro é o agente oxidativo. E isso a gente vê muito em algumas doenças do grupo M. Então, por favor, tenha esse cuidado. Tenha esse cuidado e saiba que o ferro tem que ir para algum lugar e que nós perdemos muito pouco ferro, que via de regra, nós não sabemos jogar o ferro fora. Nós temos que utilizar ele de alguma maneira. E por isso, você tem que saber controlar o quanto ferro você vai dar. Eu estou abrindo a sua cabeça e estou jogando também para que isso caia na prova. Qual a proteína mais importante do transporte do ferro? Então, você agora vai saber que o ferro, quando ele é absorvido, ele é transportado pela transferrina. Por isso, o índice de saturação da transferrina, ele mede o quanto de ferro está sendo transportado. É óbvio que ele vai estar baixo se você tiver uma anemia ferropriva. Você concorda comigo? Abre a sua cabeça para essas coisas, tá bom? Lembrando que a albumina não é a proteína que transporta o ferro. E lembra que isso cai em prova também, tá certo? Mas vamos falar de laboratório. Eu coloco aqui quatro exames. O ferro sérico, a ferritina, o índice de saturação de transferrina e a capacidade de ligação do ferro. Lembrando que o diagnóstico padrão ouro de deficiência do ferro, de anemia ferropriva, é a medula óssea. Rubens, você vai fazer uma coloração especial para ferro, que é isso que a gente faz, no mielograma para todo mundo que tem anemia ferropriva? É claro que não. Você já fez isso? Já fiz em quadro, assim, onde a gente realmente está muito em dúvida. Mas os exames de laboratório, apesar de não ser o padrão ouro, que medula é o padrão ouro, eles podem te ajudar bastante. Vamos começar com o nosso amigo ferro sérico. E eu adoro já começar riscando o ferro sérico, porque assim, se você comeu muita coisa com ferro ou não, ele vai mudar. Ele é muito lábio. Ele é um péssimo, um péssimo fator para você avaliar se você tem carência de ferro. Um monte de gente com carência de ferro, que o ferro sérico está ali no limite inferior, mas não está baixo, não está baixo, porque ela comeu alguma coisa naquele dia. E o paciente tem deficiência de ferro, ou seja, o ferro sérico em si não é um bom fator, porque é um preditor, porque ele é muito lábio. Agora tem um aqui que é legal. E esses dois são muito bacanas. Tanto a ferritina como o índice de saturação da transferrina. Índice de saturação da transferrina, o quanto que essa proteína que transporta pelo sangue o ferro está saturada? Ela deve estar de 20 até 45, 50 para alguns autores. Acima disso, hipersaturada. Abaixo disso, pouco saturada. Trago outra informação, que se ela estiver hipersaturada, se ela estiver 50, 60%, é que você já excedeu o quanto ela poderia carregar de ferro e ela já está mandando provavelmente para o fígado. Isso é uma informação importante lá na hemocromatose, tá certo? Mas aqui o negócio é falta de ferro. E daí, além do índice de saturação, que ele também se torna lábio, especialmente quando você está repondo ferro, a ferritina é legal. E nós vamos ver que a ferritina, que é o nosso estoque de ferro, claro que na hemocromatose você pode ter uma ferritina aumentada porque ela também é um marcador inflamatório, mas quando ela está baixa, bom, aí inequivocamente você tem falta de ferro, tá bom? E nós temos por último a capacidade de ligação ferropéxica, que vai ao contrário, é a fome que a gente tem por ferro quando tudo está baixo. Ela está lá em cima, ela costuma vir alto na anemia ferropriva. Saiba que anemia ferropriva é isso. Observa isso, por favor. Observa isso, por favor, tá? Olha bem, eu tenho um desequilíbrio. Eu estou absorvendo menos ou perdendo mais. O balanço de ferro é negativo. Simples assim. Então, ah Rubens, então a comida... Não, esquece a comida. Quando eu estou falando absorvendo menos, eu tenho provavelmente um problema no trato gastrointestinal. Ou secundário, obviamente, que está comprometendo ele, um problema metabólico. Quando eu tenho uma perda, é porque eu estou perdendo ferro. Eu tenho divertido com uma angiodisplasia, eu tenho uma úlcera gástrica, eu tenho uma metrorragia. Isso você tem que ficar ligado, porque isso é a alemia ferroprima. Eu não estou falando alimentação em momento nenhum. Lá na B12 pode ter algum fundamento no vegano. Tirando isso, esquece a alimentação da sua vida. Pois bem, causa de deficiência de ferro. Falamos que a carência nutricional é raríssima, 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 raríssima em adultos. Países extremamente pobres. Extremamente pobres. Crianças de gestantes. Aí, pegou. Crianças, sim, gestantes, sim. Homem de 40 anos, mulher de 60, não tem no Brasil carência, alemia por carência de ferro, guarda essa informação. Outra causa, além dessas causas nutricionais, como falamos, é a absorção reduzida de ferro. E veja aqui que eu falo de doenças que, direta ou indiretamente, atingem, tratam o gastrointestinal. Óbvio, eu não estou absorvendo direito. Eu coloco mais uma aqui. Coloco mais uma, destaco uma, que é a gastrite atrófica, né? Gastrite atrófica, ela é uma doença autoimune, é verdade? Então, se você tiver um hipotireoidismo, a gastrite atrófica faz sentido, porque são ambas doenças. E hipotireoidismo, uma vez por rechimoto, obviamente, são ambas doenças autoimunes. Então, começa a raciocinar que essas doenças autoimunes andam ligadas. E começa a raciocinar também que a gastrite atrófica pode reduzir o ferro, mas também pode reduzir a vitamina B12. Qual a diferença? Ambos dão anemia, ou seja, hemoglobina baixa. Ambos dão nível de anis de ocitose RDW aumentado em carenciais, seja B12, seja ácido fólico, seja ferro. E a grande diferença é que a ferro priva, em geral, da microcitose, podendo, na norma, a macrocitose. É coisa de B12, a gente diferenciou junto agora pra você, tá certo? Além disso, as causas de perda crônica de ferro, já citados aqui de forma exaustiva. E eu vou fazer um link, porque na segunda parte da aula de anemia, a gente vai conversar sobre uma coisa chamada hemoglobinúria paroxística noturna. Te antecipo aqui. Hemoglobinúria paroxística noturna, uma perda de sangue, não só pela urina, mas especialmente pela urina, por hemólise e que não é, veja, que não é intermitente, não é nada paroxística, ela é contínua. Então isso também pode dar anemia, claro que é um quadro muito mais envolvendo pancitopenia, tá certo? Vamos para as causas. Sempre que estivermos diante de um paciente adulto e com anemia ferro priva, devemos investigar a perda crônica de sangue. Veja bem, veja bem. O cidadão hoje, ele vê anemia, às vezes vê uma microcitose, mas vê anemia, hemoglobina baixa, e ele pede sangue oculto. Não. Você vai dizer, o cidadão tem anemia? Tem. É por carência de ferro? Vou investigar o trato gastrointestinal. Essa é a importância, tá? Lembrando que, no trato gastrointestinal, a etiologia mais comum costuma ser perda benigna, mas que não é infrequente. Cerca aí de 10, 15% das pessoas acabam fechando mesmo o diagnóstico de neoplasia maligna de câncer. E o sangue oculto nas fezes, como dizer, eu peço ou não peço? Depende. Tem algum serviço que coloca um protocolo por uma questão de acesso à colonoscopia. Mas se você tem uma anemia ferro priva, investigou, trata o gastrointestinal superior, né, e não achou nada, o ideal é você fazer a colonoscopia, sim, estou falando ideal. Nem sempre as condições onde você atua te levam para o ideal. O problema do sangue oculto é que ele pode ter falso positivo e negativo, né? Ele pode ter falso negativo, afinal você pegou um pedaço de cocô que não tem ferro e tinha no outro. E ele pode ter falso positivo, que você sangrou a gingiva e apareceu lá. Ou seja, ele não é um exame confiável, tão confiável assim, mas, às vezes, extremamente importante ainda como política pública, ele acaba aí desfilando para eleger aqueles pacientes que vão ter acesso à colonoscopia por uma questão de restrição de exame. Se você tiver a condição de pedir o exame, peça a endoscopia, não deu nada, aí você pede diretamente a colonoscopia, tá certo? Vamos combinar assim. Pois bem, no próximo slide a gente vai para a questão de prova, que vem da Federal de Santa Catarina, uma mulher de 38 anos, com queixa de fraqueza, dois meses, que relatou sangramento menstrual excessivo, olha só, por causa do mioma. Mas vocês não têm ideia quantas vezes na minha semana eu ouvo essa história. Muitas vezes. O resultado do hemograma demonstrou uma anemia hipocrômica microcítica, leucócitos e plaquetas normais. As plaquetas poderiam estar aumentadas, isso faz parte da ferropenia. Qual a principal hipótese diagnóstica? Meu Deus do céu, não me marca a trombocitose essencial, trombocitemia essencial? Isso acontece demais. Eu vi aqui que minhas plaquetas estão altas. Eu olho para cima, a hemoglobina está baixa, a mulher menstruou demais. Essa é uma história que você tem que cuidar para não achar pelo em ovo. Agora, você sabe que a anemia é o último estágio de um processo, né? A primeira coisa que cai, na verdade, é o ferro. Ou seja, nós temos o estoque de ferro, a ferritina caindo. Mas nesse momento a minha produção segue normal, afinal meus estoques caem, mas eu continuo distribuindo, a eritropoietina se mantém ok e obviamente eu não tenho anemia. Num segundo momento é a eritropoiese que cai. Por que a eritropoiese cai? Porque o meu estoque acabou, está faltando produto, ou seja, eu parei de produzir. E se eu paro ou reduzo muito de produzir, eu chego no terceiro estágio que é a anemia. Anemia inicialmente norma, norma, anemias crônicas também. E depois, num segundo momento, quando elas avançam, elas vão aí para a hipocrômica microcítica. Isso cai na prova, Rubens? Pois estão aí, ó. Federal do Mato Grosso do Sul, ano de 2018, com relação às anemias ferroprivas, o que eu vou afirmar? Letra A. Saturação de transferrina já está diminuída no primeiro estágio? Não. A saturação de transferrina é o caminhão que sai da fábrica e vai levando. Então, se eu ainda tenho estoque, meu estoque está reduzindo. O problema está lá com o pessoal do administrativo do estoque, né? O caminhoneiro leva lá. Então, não é no primeiro estágio. Letra B. Hemoglobina paroxíntica noturna é causa de deficiência de ferro? Olha que sacanagem! Tem um monte de gente que nunca ouviu falar, né? Está aqui, ó. Questão, ganhou a questão. Está correta. Letra C. No primeiro estágio de desenvolvimento da deficiência de ferro, os valores de hemoglobina e o VCM já estão diminuídos? Mentira, né? No primeiro estágio, a gente tem apenas uma redução da ferritira. Letra D. No segundo estágio de desenvolvimento da deficiência de ferro, há uma diminuição da prototorferina eletrocitária livre. Óbvio que não! E no terceiro estágio, do desenvolvimento da deficiência de ferro, há uma diminuição do receptor cérico de transferrina. Isso daqui é no segundo. No terceiro você já tem anemia, tá certo? Quadro clínico. Olha essas imagens. Olha essas imagens. Na primeira imagem, tem uma coisa chamada glossite atrófica e eu tenho também uma quelite angular. Essas duas imagens, glossite atrófica e quelite angular, não são patognomônicas de deficiência de ferro. Elas podem ocorrer na deficiência da B12. Sabe por quê? Porque elas são sugestivas de anemias carenciais, assim como o RDW aumentado. RDW aumentado também pode acontecer, por exemplo, na sinomelodisplásica, na própria anemia hemolítica, em alguns casos. Mas aqui, isso daqui não é só de ferro, é também de B12 e outras coisas carenciais. Lembra isto daqui, essa coeloníquia, coeloníquia, essa depressão central da sua unha. Sabe o que é isso? É deficiência de ferro. Aqui sim, já bastante específica da deficiência de ferro. E lembra essa imagem. As pessoas chegam com vergonha às vezes. Claro, elas estão no médico, então às vezes demora para você se abrir. Elas dizem assim, Rubens, eu estou comendo gelo. Rubens, eu quero comer o mouse deste computador. Rubens, a parede está me atraindo, o tijolo. É uma, na verdade, uma disfunção alimentar que ocorre secundária e a carência de ferro bastante característica também, chamada pagofagia, tá bom? Vamos para as manifestações clínicas da anemia ferropriva. O que a anemia ferropriva dá? Ela dá aquela síndrome anêmica, onde a pessoa fica cansada. Ela dá as manifestações que são bem específicas aí da deficiência de ferro. E a gente já conversou sobre algumas delas, incluindo a síndrome das pernas inquietas, guarda essa informação. E tem as manifestações que são gerais, as anemias carenciais, incluindo B12, especialmente B12, que é a glossite atrófica e a aquelite angular, tá certo? Agora, olha essa questão que eu não aprovo. Vai acertar se não é estrategista. Você vai, olha só. Olha a questão que eu não aprovo. Qual o diagnóstico mais provável? Mas o cidadão entrou em parafuso. Questão 42 da prova. Você já está cansado. Você já abriu todo o chocolate que você tinha. Já ofereceu até um chocolate para o fiscal, para ver se descontrair um pouco a situação. E daí vem essa questão. Você fica com aquela cara e você deixa bater o descontrole, mas você é estrategista, você não deixa. E isso daqui é anemia ferropriva, como acabamos de conversar. Olha que imagem sacana. Essa questão botou e tirou gente da residência, não há a menor dúvida disso. Vamos revisar o laboratório? Anemia normo-normo, no estágio iniciais, depois progredindo para anemia micro-ipo. Lembrando que estágios crônicos, como não são tão avançados e são minimamente controlados, anemia também é normo-normo. Anísio citose, que é o RDW aumentado, também pode ocorrer nas outras carenciais como B12. Plaquetose reacional, mas não me peça a medula óssea. Só por causa disso, tem que ter mais coisa para você pedir medula, tá? E depois anemia hipoproliferativa com menos de 2% de reticulócitos. Negócio seguinte, hiperproliferação reticulócitos aumentado, você vai pensar em perda aguda de sangue, você vai pensar em hemólise. Se não tem fábrica, produto, matéria para fabricar, meu amigo, vai ter reticulócito? Claro que não, reticulócito é a célula jovem, está sendo pouco fabricada, você sempre vai ter hipoproliferação nesses casos, tá bom? Então, terapia de reposição oral, posologia de 120 a 180 miligramas, 200 miligramas de ferro elementar por dia. Rubens, eu vou dar o sulfato ferroso, 109 barra 40, esse 40 é o ferro elementar. Então, eu vou ter que dar, sei lá, uns 3 a 4 por dia. Ah, vou dar um comprimido que é 180 de ferro elementar, é 500 miligramas a 180, vou dar um por dia. Então, isso é importante para a gente, tá? Outra coisa importante é que a apresentação mais usada ainda, e muito importante, é 20% de ferro elementar de sulfato ferroso. Então, o sulfato ferroso, eu citei agora para você esse 109 barra 40, ele é a exceção. Em geral, a gente tem aquele sulfato ferroso que é de 300 miligramas, 60 de ferro elementar, tá entendendo? Então, tirando essa exceção 109, 40, você sempre vai pegar 20% do ferro total e jogar isso como ferro elementar, digamos assim. Então, nesse caso, eu tenho um comprimido de 300 miligramas, 60 de ferro elementar. Eu tenho que dar 2 a 3 por dia, afinal é de 120 a 200 miligramas de ferro elementar por dia. Tomar de estômago vazio ou junto com suco de laranja para absorver melhor. Manter o tratamento 6 a 12 meses após a normalização, porque você lembra que você melhora e depois você tem que jogar lá para cima o seu estoque, a sua ferritina, tá bom? E os eventos adversos são frequentes sim, mas na grande maioria dos pacientes estão associados a dose dependência. Você pode reduzir um pouquinho a dose, jogar entre esses 120 e 200 de ferro elementar para ver como o paciente fica. Lembrando aí os sintomas gastrointestinais como os principais efeitos colaterais. Questão para a sua prova, que vem do Amazonas. A anemia ferropriva permanece como uma das eficiências nutricionais mais frequentes e importantes do mundo. O tratamento com ferro deve ser iniciado preferencialmente por via oral e a investigação apropriada da causa é obrigatória. Sobre o tratamento da anemia ferropriva, assinale o que está errado. E aqui ele trouxe uma informação muito importante, porque de vez em quando cai isso como alternativa. A anemia ferropriva é a anemia mais comum do mundo. Verdade. Não significa que todo paciente seu vai ter. É claro que eu tenho uma visão de especialista que acabam drenando os casos para mim, que eu vejo muitas outras anemias que não tem nada a ver com anemia ferropriva. Mas mesmo na sua prática como médico, existem muitas outras doenças que não tem nada a ver com carência de ferro. Lembrando que ainda a carência de ferro é mais comum do mundo. O que está errado? Letra A, você vai colocar que a dose terapêutica de ferro alimentar é de 10 a 20 miligramas por quilo, não ultrapassando 100 adultos não, é de 120 a 200, esta aqui é errada. Letra B, o ferro é bem melhor absorvido no dodeno e no jejum no principal, onde as proteínas caracterizadoras de ferro expressam mais fortemente. Verdade, o ferro não é absorvido no estômago, tá? Claro que quem fez, por exemplo, cirurgia bariátrica ou fez cirurgia de, especialmente, úlcera do oderal, vai ter uma restrição de absorção, mas vai ter uma restrição maior de B12 até do que de ferro, justamente porque ele é absorvido um pouquinho mais para baixo do estômago, tá bom? Os sais de ferro devem ser administrados com as refeições, porque farelos, não devem ser administrados com as refeições, perdão, porque farelos, fitatos, aí como essas fórmulas infantis, ervilha, feijão, taninos como vinho, chocolate, noz e canela, da dieta se ligam o ferro e dificultam a sua absorção, a absorção, perdão, tudo certo. Letra D, o ferro é também mais bem absorvido com sal ferroso, num ambiente levemente ácido, tem indicação de tomá-lo com meio copo de suco de laranja, está certíssima essa colocação, e eu vou adiante quanto isso, você sabe que além de tomar com suco de laranja, essa história do sal ferroso e do férrico é muito interessante, tá? Fisiologicamente o sal ferroso é muito melhor absorvido e muito melhor trabalhado também pelo nosso organismo. Mais uma questão que cai na prova para você, é uma questão que vem do Espírito Santo. Quanto ao tempo de tratamento da anemia ferropriva? Quanto tempo demora para a contagem de reticulócito aumentar? Ô Rubens, eu não entendi, veja bem, os reticulóis não estão baixinhos? Não são aquelas células que são células novinhas e não estão sendo produzidas também, afinal você não tem ferro? Pois bem, no momento que você produz, quanto tempo demora? Essa é a minha grande dica para encerrar esta explanação. De quatro a sete dias. Então, quatro a sete dias depois do início, você pode pedir, por exemplo, um reticulócito, para ver se você teve um pico de reticulocitose, quer dizer que a medula está voltando a funcionar de forma legal. Nossa aula não acabou. A nossa aula virou a página, porque a gente saiu de anemia ferropriva e a gente foi para anemia de doença renal crônica. Isso é importante. E aqui eu tenho na sua tela uma anemia normo-normo, que começa quando o rim está funcionando menos do que 60 ml em minuto por metro quadrado, e que tem grande morbidade. Ninguém está falando em morte, mas em morbidade. Rubens, por que isso acontece? Acontece por essas três coisas. Sobrevida reduzida das hemácias pela uremia, anemia ferropriva e megaloblástica, muitas vezes associada a hemodiálise e, claro, deficiência de eritropoetina. Mas eu vou adiante e coloco uma figura. Uma figura para você entender. eritropoetina é produzida onde? No rim. Se ela é produzida no rim, o rim não funciona direito, não produz eritropoetina. Logo, este hormônio, que é fundamental na eritropoese, na fabricação de células do sangue e dos glóbulos vermelhos, não vai funcionar direito. E sabe o que acontece nesses casos? Acontece que eu fico com uma anemia de doença renal crônica. Lembrando desde já. Nós vamos repor, daqui a pouquinho nós vamos repor eritropoetina. Mas para repor eritropoetina, eu preciso de matéria-prima. Não adianta eu chegar lá com a gasolina, lá na minha fábrica, se eu não tiver matéria-prima. Ou seja, tem que repor ferro, tem que repor bedouço, estufórico. Deixa os oligoelementos e as vitaminas bem para você conseguir que eles funcionem direitinho. Tá bom? Hospital Maternidade Doraíris, Goiás, em 2013. Sobre anemia na insuficiência renal crônica. Vamos lá. Decorre da hematúria macroscópica a provocar. Mas Jesus amado, deixa eu te contar um segredo. Para uma pessoa ter anemia por causa de anemia, por causa de hematúria, mas tem que ser uma hematúria do século. E digo mais, poucas gotinhas de sangue já começam a corar a urina. Então, pô, é a hematúria grandona. Rubens, você já viu? Já vi. Paciente com 3 de ferritina por causa de hematúria. Mas Rubens, isso é comum? Não é comum. Não é a principal causa. Letra B tem padrão hemolítico associado aos anticorpos anti-eritropoetinas. Não é o mais comum, mas é um quadro legal da gente conversar, tá? Aquele paciente que não responde também a eritropoetina, e daí você tem que aumentar a dose, enfim, e também ver essa parte dos anticorpos para tentar reduzir. Isso é o menos comum. O mais comum não é um anticorpo anti-eritropoetina. É uma falta de eritropoetina mesmo, justamente por uma produção renal. Geralmente, é a plásica e com pancitopenia. Nada a ver, nada a ver. Não é o mais comum, tá? Até alguns tipos aí de alteração renal cursam com isso, mas não é o mais comum. E letra D, sua principal causa é a diminuição da eritropoetina. Corre, marca para o abraço e vamos lá. Próxima questão. Vindo do Amazonas, ano 2010, os mecanismos da anemia, de doença renal crônica, são eritropoetina e diminuição da sobrevida dos eritrócitos. Essa daqui foi um pouco mais incrementada. Você viu? Vou deixar para você na tela para você ler. Essa daqui foi mais incrementada. O pessoal realmente caprichou. Botou várias alternativas, enfim, botou uma eritropoetina ali na letra B para te confundir, mas você é estrategista. Você sabe que aqui a gente não ia te deixar na mão. Quadro clínico laboratorial, então uma anemia normo, normo, em geral ela é moderada, 9 a 10 de hemoglobina, não tem um absurdo assim. Inclusive, 10 para cima a gente já consegue ter um valor legal. Muitas vezes hipoproliferativa, porque está faltando a gasolina na fábrica, sem alterações dos outros dados aí do nosso hemograma, tá? E que, claro, pode acompanhar a eficiência de ferro, de ácido fólico e de B12, muitas vezes por causa da hemodiálise. Como é que eu suplemento? Estágios 3, 4 e 5, que coincidem com aquele menos 60 de clínico que a gente falou, tá bom? Hemoglobina menor do que 10, então não é para toda hemoglobina que eu fico dando isso. E uma dose de 50 a 100 unidades quilo, é a dose total que pode ser administrada de uma a três vezes na semana, além dos estoques corretos de ferro, como conversamos, tá bem? Agora, não é só de doença renal que a gente pode ter uma anemia, né, por outros órgãos que não ligadas diretamente aí ao sangue. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma endocrinopatia, que eu vou citar duas, começando pelas características gerais. Então, em geral, uma anemia normo-normo, pouco conhecido o mecanismo que dá hipoproliferação medular, hipofunção medular. Então, quer dizer, se eu tiver um problema na tireoide, por exemplo, eu vou ter anemia normo-normo? Em geral, sim. Mas já já, como vamos ver, as provas costumam cobrar um pouquinho diferente, tá? Então, essas anemias, rim, tireoide e fígado, como você vê, em geral, e aqui pegando já as endocrinopatias como um todo, elas costumam ser normo-normo. Mas já já a gente vai ver um detalhezinho na tireoide, tá bom? E é isso que eu preciso que você guarde, porque a tireoide é uma característica especial nessa brincadeira, tá? Então, mesmo em estágios subclínicos, subclínicos, você pode ter uma anemia normo ou macrocítica na tireoide. Olha a questão. Macrocitose, deficiência de B12 e o ácido fólico. É. Pode ser hemólise? Pode. Pode ser alteração, por exemplo, que o cara bebeu demais? Pode. Pode ser alteração na tireoide? Pode. Pode ser síndrome de displásica? Pode. Pode ser leucemia? Pode. Então, veja como essa macrocitose depende de outros nuances e que você tem que pensar, mas não pode pensar automaticamente em ácido fólico ou em B12. Justamente porque acabei de dar o exemplo que o hipotireoidismo pode ter anemia macrocítica, mesmo em estágios subclínicos, e que persiste pós a correção da tireoide. A gente vê um monte de pacientes com a tireoide já normal, tomando lá sua levotiroxina, e que persiste com o VCM aumentado. Associado também a outras etiologias, é claro que daí você tem que fazer o diagnóstico diferencial, daqui a pouco você repõe B12, ácido fólico, o VCM cai, a anemia também melhora. Vamos ver como é que isso cai em questão? Sul São Paulo, considere três pacientes com anemia. O primeiro tem um TSH superior a 30, ou seja, um hipotireoidismo. O segundo deles tem uma poliaterite crônica em mãos e rigidez matiral. O terceiro dele tem uma eletroforese de hemoglobina, um pouquinho alterado aí, com HbA2, de 4%. Então, certamente, uma talassemia. Então, tem um hipotireoidismo, uma poliaterite crônica, que provavelmente é uma artéria de hematóide, e, para fechar, uma talassemia. Agora, você vai descobrir o que são as coisas, veja só. Em ordem, anemia microcítica, normocítica e macrocítica. Daí você diz assim, bom, a microcítica só pode que é talassemia, verdade. Então, a gente vai começar aqui com o 3. Agora, me conta uma coisa. Você acha que anemia de doença crônica é normo, normo? Então, anemia de doença crônica, como da artrite, perdão, da artrite hematóide, ela é normo. E sabe qual é que deu a macrocítica? Justamente a do hipotireoidismo. Rubem, mas eu vou contestar essa questão, porque também pode ser, também pode ser normo. Mas, em geral, as provas cobram muito esse diagnóstico diferencial aí, do hipotireoidismo com anemia macrocítica, tá bom? Só para você lembrar e não esquecer que as hepatopatias também podem gerar anemia macrocítica não megaloblástica, ou seja, sem deficiência de ácido fólico ou vitamina B12, e às vezes pode ter deficiência de B12 e ácido fólico, também guarda essa informação. Anemia, em geral, do tipo leve a moderada, e daí você vai tratar a hepatopatia crônica, ou pelo menos deixar de agredir o fígado, para que você não piore esta anemia. Para encerrar e para você correr do abraço, você já ouviu falar de mielofitice? Mielofitice já ouviu falar? Vamos imaginar uma situação de um câncer de mama, por exemplo. A gente recebe paciente assim, tá? Uma mulher com câncer de mama, já com um quadro metastático diagnosticado, em tratamento para esse quadro, com uma pancitopenia. Pancitopenia que não está relacionada ao ciclo de quimioterapia, ela é contínua. Será que essa mulher não teve uma invasão medular pelo tumor de mama? Uma célula estranha hematopoese, que não é uma célula natural da medulócia, invadiu a medulócia? Provavelmente sim. É uma invasão de células estranhas, que gera pancitopenia, e que joga a célula jovem para a periferia. Porque imagina uma caixinha, e vem se enxergando o intruso, jogando as células jovens para a periferia. É isso que acontece no caso da mielofitice, é uma coisa a ser pensada em alguns pacientes com tumor sólido, vide aí tumor de mama, tá certo? Agradeço muito a sua participação aqui na aula, um grande abraço para você, espero ter te ajudado, bons estudos!